O regime de Bashar al-Assad demoliu de forma intencional milhares de casas em Damasco e na província de Hamah, no centro da Síria, nos últimos dois anos. A denúncia feita num relatório publicado hoje pela Human Rights Watch, com base em imagens de satélite, testemunhos e documentos a que teve acesso. De acordo com o NG, as demolições não tinham qualquer objetivo militar e serviam, ao que tudo indica, para castigar os civis suspeitos de apoiar a rebelião. Uma estimativa feita a partir das imagens de satélite aponta para uma área de destruição na ordem dos 145 hectares, ou seja, o equivalente a 200 campos de futebol. O governo apresenta outra versão, diz que tanto as vivendas como os blocos de apartamentos em causa se encontravam em situação ilegal e justifica as demolições com um projeto de reestruturação urbanística. Informações desmentidas pelos proprietários de várias casas que garantem ter os documentos em dia. A Human Rights Watch fala de uma violação da lei internacional e, no penúltimo dia da primeira ronda de negociações de paz para a Síria em Genebra, pede contas a Damascus. Na Suíça, até ao momento, não se registraram progressos significativos para pôr fim ao conflito. No entanto, e para o enviado especial da ONU e da LIGAR, para a Síria nem tudo está perdido. Lagdar Brahimi acredita que a segunda ronda de negociações vai ser mais produtiva. No entanto, e para o enviado especial da ONU e 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 da ONU. No entanto, e para o enviado especial da ONU e da ONU e da ONU e da ONU.